O estarense Cristiano Medeiros, acadêmico de jornalismo pela Unisuite do Barão, foi um dos classificados para o Prêmio Vega de Jornalismo Ambiental. Somente três trabalhos foram classificados pela etapa final, no qual o resultado foi divulgado em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, na terça-feira, dia 4 de março. O trabalho escrito é uma página na internet com pequenos programas de rádio, chamados Programetes. Todos falam sobre o meio ambiente. Também participaram do projeto os acadêmicos Calete Salama, Marco Antônio e Ramírez.